E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um episódio da série Jogando Futebol Manager com o Cruzeiro e hoje nós teremos então reta final das principais competições da temporada. Vamos jogar até a última partida do Campeonato Brasileiro e também a decisão da Copa Libertadores. O último vídeo foi encerrado com aquela vitória para cima do Atlético Mineiro por 2 a 0 que garantiu a nossa vaga na decisão da Libertadores. E é isso que a gente vai jogar agora, tá? Final da Libertadores contra o Red Bull Bragantino. Antes disso, só mostrar aqui qual foi esse trajeto desde então. Inclusive, vou até repetir aqui os gols marcados contra o Atlético, porque é sempre bom, né? Ver o Cruzeiro batendo no seu maior rival. Foi uma vitória por 2 a 0, um baile que a gente deu depois de já ter vencido o jogo de ida também por 3 a 2. Cruzamento do Jean-Pierre, o Edu finaliza e no rebote ali o Maurício bota para a rede para abrir o placar. E depois dessa jogadinha pela esquerda aí, Kaique cruza e Menino Cauê, que entrou na vaga do Thiago, fez o gol que sacramentou a vitória por 2 a 0. Depois disso a gente recebeu o Ceará, partida pelo Campeonato Brasileiro. Também uma vitória muito boa, muito tranquila, absoluta, 26 finalizações nossas contra apenas 6 do Rosão. Um belíssimo de um 3 a 0. E o Acevedo jogou muito bem essa partida, ó. Ele faz a jogadinha aí pela direita, cruza para o meio e o Jean-Pierre bate no canto para abrir o placar. Posteriormente o Jean-Pierre bate a falta e no rebote ali o Cauê é quem faz o gol. E depois dessa jogada, Nonocão, Acevedo, Nonoc, Acevedo e balaço de fora da área no canto. Excelente atuação do volante uruguaio que está começando a jogar bola, hein? Estou começando a gostar de ver esse rapaz em campo. Aí a gente foi pegar o Raiscão, jogo fora de casa, e foi uma partida bem complicada, um tanto quanto bizarra. Olha só, o Vasco teve 9 finalizações e nós tivemos 1. Nós chutamos 1 bola no gol durante 90 minutos e ganhamos por 1 a 0. Foi provavelmente a pior partida que eu vi o Cruzeiro fazendo desde que eu sou o técnico desta bodega, tá? Foi assim, um troço horroroso. Não é que o Vasco jogou muito, é que a gente não fez nada no jogo. Nossa, fiquei puto esse dia. Mas deu tudo certo, ganhou. Bola do Marco Antônio e o Maurício finaliza aí. O Maurício com um gol muito importante nessa ocasião, né? Pra nos dar essa vitória. Depois a gente pegou a Ponte Preta em casa e aí voltamos a jogar a bola, né? Voltamos ao nosso padrão aí, 26 finalizações e tudo mais. E foi uma goleada tranquila por 4 a 0. Coisa boa, sem muito sofrimento. Tivemos até a estreia de um garoto da base que meteu um golaço aí que vocês já vão ver. Vai lá. João Mendes. Tá aí, ó. Travou, mas foi. João Mendes pro Colorado. Colorado pro Adriano. Adriano meteu uma bicuda pra abrir o placar pra gente. Aí Rafael Santos. Vai, isso tudo foi no segundo tempo, tá? O primeiro tempo caiu 0 a 0. Bolão pro Nonoca acertar um dos seus chutes de Pogba, né? Pra fazer o segundo. O Cauê roubou a bola do zagueiro ali, saiu na cara do gol e finalizou de forma bem tranquila. Cauê que tava jogando quase todas porque o Thiago tá machucado, né? Não tá bem. E aí ele faz o lançamento pro nosso amigo Juan Fonseca meter esse golaço. E quem é Juan Fonseca? Juan Fonseca é um jogador que apareceu na base, né? Um daqueles Nielgens. E ele apareceu aqui e ele é muito bom. Existe um Juan Fonseca na base do Cruzeiro, atacante que faz muito gol, tá? Por isso eu coloquei a carinha e o nome dele aqui. O nome dele de verdade era Gustavo Alexandre Souto Maior Nogueira Ferreira. Mas enfim, vai ficar como o Juan Fonseca aí. Os atributos do cara são melhores do que os atacantes profissionais, tá ligado? Ele tem 17 anos. Tô colocando ele aos poucos, mas o cara tem velocidade. O cara tem finalização muito boa. Cabeceio decente. Tem aí bons atributos. Esse compostura aqui que é tipo a frieza do atacante na frente do goleiro. Esse maluco vai virar um fenômeno, vai virar um puta atacante. Eu tô esperando virar aqui janeiro, que ele completa 18 anos. E aí eu vou poder assinar com ele um contrato por 5 temporadas, tá? É por isso que eu tô deixando ele no sub-20. Ele tá jogando pouco pra não expor, digamos assim, né? E a renovação com ele vai ser complicada, tá? Porque eu já vi que o agente dele vai pedir dinheiro pra caralho. Mas eu tô disposto a manter esse moleque porque ele é muito promissor. E a estreia dele profissional foi meter nesse gol de cavadinha aí. Posteriormente nós jogamos contra o Xpó. Partida fora de casa em que a gente jogou bem e finalizou mais. E infelizmente ficou só num empate por 2x2. Era um jogo que nós poderíamos ter aberto um pouco mais de vantagem pra encaminhar o título brasileiro, né? Mas o esporte também é um time bem complicado de se enfrentar. Abrimos o placar, ó. Jean-Pierre vai cruzar. E gol de Adriano. Adriano teve ótima atuação, salvou a gente. O esporte empata aí com o gol do Everaldo. Que pra mim tava impedido, mas o juiz não deu. O esporte vai virar. Depois desse vacilo da nossa defesa, o Jociel marca. E teremos também, ó. Jogada de João Mendes. O Morato toca no meio. Adriano bate pra fechar em 2x2. E ficou nisso aí um empatezinho fora de casa. Passado esse trupicão aí, nós enfrentamos o Atlético Paranaense em casa. Último jogo antes da final da Libertadores. E por isso mesmo eu utilizei uma equipe totalmente reserva, né? O único titular que jogou essa partida foi o Maurício. Porque ele tá suspenso pra decisão continental. E a gente jogou muito bem. Fez 3x0 no Atlético Paranaense. Eu nunca vou entender aquele jogo contra o Vasco que a gente não fez nada, velho. Porque normalmente o time tem um padrão de jogo. E aquele dia nada deu certo, né? Mas aí tivemos uma boa vitória, ó. Marco Antônio pro Vinícius. Marco Antônio cruzou. E o Maurício meio baleado fez o gol de cabeça. E pior que o Maurício tá jogando bem, né, velho. E ficou de fora justamente da decisão. Aí o goleirão do Atlético Paranaense errou. O Marco Antônio fez o passe rápido. E o Juan Fonseca marcando aí seu segundo gol profissional. Zé Lúcio para Vidal. Vidal no cruzamento. E gol de Riquelmo, tá? Nosso menino Riquelmo ajudando também. 3x0 nós. E agora é a final da Libertadores contra o Red Bull Bragantino, né? Então, um surpreendente Bragantino. Inclusive, só mostrar a sequência deles aqui. Que eles tiveram um momento ruim no campeonato. Olha lá. Uma sequência de derrotas e tal. Muito tempo sem vencer. E agora estão batendo em todo mundo, filho. Estão ganhando em todo mundo. Sem perdão. O Luiz Henrique aqui, ó. Vivendo em excelente fase. Um cara que tá metendo muito gol, né? Aquele molecote que o Fluminense vendeu recentemente aí na vida real. E aí eles vão pegar depois da gente, o América. Enfim, vamos ter dois jogos entre Cruzeiro e Red Bull Bragantino muito próximos, né? Um pela Libertadores e quatro dias depois pelo Brasileiro. Eles vão jogar de dois em dois dias aqui. O calendário do Bragantino tá meio complicado nessa reta final de campeonato. Mas aqui no Brasileiro, ó. Nós estamos na liderança. 80 pontos já alcançados em 34 rodadas. O Corinthians, que vem logo atrás. 71, Flamengo 64. O Flamengo aqui, 33. Cinco jogos, 15 pontos. Então eles podem chegar no máximo a 79, né? Isso? Isso mesmo. Então, Flamengo já era. Bragantino, todo mundo aqui já era. Nossa disputa é realmente Cruzeiro e Corinthians. O Corinthians ganhando esse jogo a menos vai a 7-4. Fica seis pontos abaixo da gente. Então, o título brasileiro está mais uma vez encaminhado. É só a gente não vacilar. Nossos jogos restantes depois da partida contra o Bragantino pela Libertadores. A gente pega o Bragantino pelo Brasileiro. Flamengo, América e Botafogo. Então, não é uma tabela, né? Assim, moleza. Nós vamos pegar aqui o terceiro e quarto colocado. Vamos pegar o Cueião. Cadê o Cueião? O Cueião tá em décimo segundo. E o Botafogo, que tá lá na zona de rebaixamento. É. Enfim. Enfim, né? Acho que vai dar bom, viu? Acho que nós vamos ser campeão brasileiro de novo. Deixa eu só olhar a tabela do Corinthians, né? Não custa nada. O Corinthians vai pegar... Pega Inter, Chape, Atlético, Ceará e Vasco. Inter, Chapecoense, Atlético Mineiro, Ceará. Cadê o Ceará? Ceará e o Vascão. É. Eles vão pegar vários times aí que estão no meio de tabela, né? Não vão pegar nem a galera lá de baixo, nem a galera lá de cima. Então, se a gente não vacilar, o título é nosso, tá? A questão é essa. E com relação ao jogo da Libertadores? Bem, nós estamos sem o Kaique, que se lesionou. Vai ficar aí mais quatro semanas fora, né? Perde o fim de temporada. O Kaique tá machucando muito, inclusive. Enfim, não tem muito o que fazer, né? O Maurício também não poderá jogar. Suspenso por acúmulo de cartões. Ele que tem nos ajudado bastante nas últimas rodadas. E eu optei por deixar o Thiago de fora pelo seguinte. No jogo contra o Atlético, que o Thiago saiu com dois minutos, ele sofreu uma fratura no braço. O que que acontece? Ele pode jogar, mas com algum tipo de equipamento de proteção. Então, tipo, ele joga. Mas quando ele joga uma partida, ele se desgasta muito rápido aqui no jogo, sabe? O que não faz nem muito sentido, né? Afinal, o cara tá com uma parada no braço. Mas quando o Thiago joga uma partida, ele tem que ficar, tipo, umas três partidas sem jogar, sabe? É um negócio meio zoado aqui que tem no jogo. Tanto que eu botei ele pra jogar lá contra o Vasco. Foi aquele dia que a gente não jogou nada, né? Depois da partida contra o Atlético. Ele jogou, não jogou bem. E nas partidas seguintes, ele tá aí num treino ligeiro. Então, tipo, ele não tá treinando como os demais. Então, eu falei. Vou pra uma final de Libertadores. Ele seria o meu atacante titular, né? Porque ele já nos ajudou muito. Mas eu vou botar o Cauê de início. Porque o Cauê tá vivendo um bom momento. É o nosso artilheiro na temporada. Já tem 27 gols marcados, né? Então, eu falei. Vai o Cauê, então, no comando de ataque. Na ponta direita, na falta do Maurício, vai jogar o João Mendes, que é o reserva imediato. E na esquerda, eu vou botar o Gonzalo Maroni. Porque o Stênio também tava machucado. O Stênio voltou agora, tá? Inclusive, ele já não tá aí sem ritmo de jogo. A primeira partida que ele fez foi esse jogo contra o Atlético Paranaense. Ele tava há muito tempo aí se recuperando de uma lesão sofrida contra o Internacional. Então, como o menino Stênio não tá 100% e o Thiago também não, eu optei por botar os dois pra entrar, eventualmente, no segundo tempo, né? Porque pode ser que a gente encare uma prorrogação e tudo mais. Então, vamos aí com o ataque e reserva. Tá? E, de resto, é o time titular mesmo. Brasão no gol, né? Como sempre. Em que o Pérez não está treinando muito bem. Tô ficando meio puto com ele. A zaga com o Colorado, o Edu Morato. Lateral esquerdo aqui vai ser o Rafael Santos pela falta do Kaique. O Edu, que, por sinal, tá fazendo uma temporada bem segura, né? Tá evoluindo legal os atributos aí. É um zagueiro que cresceu muito aí na minha consideração ultimamente. Nonoca, Adriano e Jean-Pierre, o trio de meio campo que vocês já estão habituados. E é isso mesmo. Só o Maurício e o Kaique que ficam de fora. Eu deixei o Everton fora dos relacionados porque o Everton não evolui, não treina bem. Eu tô ficando puto com esse cara. Vou dar até um jeito de vender ele. E tem alguns caras aqui como o Wendel, por exemplo, que é um zagueiro do Sub-20. Que eu acho que tem bem mais futuro que o Everton aqui no jogo. Então eu tô dando cada vez mais chances pra ele. E o Vinícius também, que é jogador do Sub-20, mas que tá treinando muito bem. Ótimos atributos, principalmente os mentais. E esses caras eu acho que podem me ajudar muito mais, eventualmente, se eu precisar de um zagueiro numa final de Libertador, do que o Everton que não sai do lugar. E não é falta de chance, né, velho? Toda temporada o cara tá jogando várias vezes. Aí já tem 19 jogos, 21 jogos nessa temporada já. 19 como titular. Pô, o cara não evolui porra nenhuma. Vai pro inferno, entendeu? Já estamos aí perdendo a paciência mesmo. E só pra mostrar rapidamente a questão de transferências, né? O que aconteceu desde então? A gente acertou a chegada aí do Yerson Mosqueira, que tava negociando no último vídeo, né? Ele aceitou a nossa proposta. Chegará no dia 1º de março. Essa janela de transferência só abriu em 1º de março. É um tanto quanto bizarro também. O Cássio, eles vão ficar em definitivo. O Jadson Silva, que a gente já tinha comprado. O moleque aqui, o Manu do Flamengo, acertou também. Aceitou a nossa proposta. E será jogador do Cruzeiro na próxima temporada. Roubamos o moleque dos caras na crocodilagem mesmo. E esse Brian Herrera aqui e o Christian Garcia são newgens que a gente já tinha contratado desde a temporada passada, né? Um goleiro e um atacante que vão inicialmente servir o time de base do Cruzeiro, ser emprestados, enfim. Não são caras que eu estou pensando em aproveitar no elenco principal, não, tá? E acho que não tivemos nenhuma saída do último vídeo pra cá. Não, não tivemos mais nenhuma saída. A parte financeira, o dinheiro desaparecendo, né? Então, a projeção é fechar essa temporada com 448 milhões nos cofres. E questão da dívida, ela já subiu pra 677 milhões. Por que? Eu não sei. Mas vamos lá pro jogo, então, encarar aí o glorioso Bragantino. Torcer pra gente fazer uma grande partida. Não vacilar, né, velho? Porque é final de Libertadores, né, gente? Vamos ganhar essa porcaria desse trem aí de novo. Ano passado nós já fomos campeões, né? Vamos lá, marcar duro aí o Evander. Vou só mostrar pra vocês o time deles, né? Agitar os punhos. Esta é uma grande oportunidade. Isso aí, vamos lá. Tem fé em todos. É isso aí, aí. Só mostrar pra vocês aqui a escalação do adversário, né? Eles têm aí o goleiro Matheus Passinato. Que é um bom goleiro. Que joga, aparentemente jogava no futebol português, né? No Moreirense. Muito bom goleiro, né? O Rafael Luiz, lateral direita, é aquele que jogou aqui no Cruzeiro, tá ligado? Em 2020, ó. Lateral direito aí do Bragantino. Na zaga eles têm o Mariano Bareiro. Um zagueiro argentino bom também, né? Bem decente. O Natan, que é aquele zagueiro que começou no Flamengo, tá? Tá aí jogando no Bragantino também. Um zagueiro canhoto. E eles têm aqui o Enzo Dias na lateral esquerda, que é um belíssimo lateral. Jogador bom, bem completo aí, que eles trouxeram do Tagérez. Eles têm o Caio Alexandre aqui no meio campo, que é um que apareceu no Botafogo. Acho que vocês devem se lembrar desse rapaz jogando aí há algumas temporadas. Eles têm o Lucas Evangelista na meiuca também, bom jogador. O Luiz Henrique, né? Que é o ponta-direita aí, o jogador que tem feito a diferença pra eles. O Evander, muito bom meio atacante. Apareceu no Vasco, joga no Midland, né? Atualmente na vida real. E é bom de bola, sim. Um bom camisa 10. O Carlos Júnior é aquele Carlos que foi revelado no Atlético Mineiro, tá ligado? Tá aí jogando na ponta-esquerda do Red Bull Bragantino. E o centroavante deles é o Ian Hurtado, venezuelano, jogador que eu gosto bastante. Um atacante muito forte, que eu até já vi, já dei uma olhada se dava pra trazer. Mas não dá não, porque o Bragantino pede muito caro. E aí tem alguns outros jogadores aqui, como por exemplo o Rodrigo Nestor, que é um jogador que eu penso às vezes em trazer pra cá. Eles têm o Raul, que é um bom meio campista, um cara famoso box-to-box. Tem o Fabrício Brum, né? Cria da toca aí, que ainda tá jogando no Bragantino. Tem o César, Cezinha também, base do Cruzeiro, que é pouquíssimo aproveitado lá, mas tá no banco. Enfim, o Bragantino tem um time legal, mas sem falsa modéstia o nosso é melhor. É, dá-nos confiança para entrar em campo e partir pra cima deles. Vamos pra cima deles, zerão. Deixa eu puxar o Matt Stats aqui. Aí, caralho. Tirou o Colorado. Pierre. Brasa. Moratão. Tranquilo. Tranquilo. Maroni. No meio aqui, ó. Isso, menino. Rafael Santos passou pela ponta esquerda. Tocou para Jumps. Rafael pra Maroni. Maroni pra Jumps. Gol. Valeu. Valeu, valeu. João Mendes. Bonito gol, hein? Tabelinha. Pá, pá, pá. Acho que o Jean-Pierre tentou chutar e chutou mal pra caralho. Achei. Mas o João tava esperto ali pra completar. Esse bagulho tá todo cagado aqui, ó. Aqui é a formação do Cruzeiro. Aí, ó. Aí fica bonito. Aí fica certinho. Entendeu? Que aí dá pra ver os trens direito. Perfeito. Até o momento, jogo equilibrado. Posse de bola dividida. A gente chutou mais e a gente tá ganhando. É tudo que importa, né? É. Tá, 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 tá. Vamos lá. É o Cruzeiro. Vacila não, hein? Sem ratear. Sem ratear. Vamos meter o segundo aí pra esse trem ficar mais tranquilo. Nada de chances claras. Eu não vou ficar... Ó. Rafael Santos. Gonzalo Maroni. Uh, João Mendes foi travado. Filha da puta. Tá bom, tá bom. Maroni tá com a amarelinha ali. Fica esperto, hein, Maroni. Jean-Pierre na cobrança do escanteio. Tirou o Luiz Henrique. Vamos, João Mendes. É sua, porra. Vai, vai pro fundo. Vai pro fundo, senhor. Vai pro fundo, porra. Adriano. Chegou no fundo. Ê, burro. Dias bateu pra frente. É nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Edu. Para que esse trotezinho ladrão aí, irmão. Jogar direito. Nonocão pro Jean-Pierre. Nonocão com ela. Passa errado. Morato. Rafael com Maroni. Maroni para Jumps. Bolão. Por Rafael Santos nas costas ali, ó. Tentou o cruzamento igual um imbecil. Morato no meio. Jogar. Jogar. Maroni. Cauêzinho. Nossa, mano. Será gol, bicho? Ó. Colorado com ela. João Mendes. Puxou e entrou. Ha, 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 ha. Iiii. João Mendes. Que na vida real, inclusive, nem é mais da base do Cruzeiro. Mas aqui no FM ele é bom pra caralho. E tá decidindo a Libertadores pra nós, metendo dois gols na final. É isso aí, irmão. Faz o famoso sinal do Ronaldinho. Não se deixem amolecer. As coisas mudam muito rapidamente no futebol. Isso aí, ó. Todo mundo ficar de butuca aí, irmão. Não tem nada ganho não, tio. Mas tá encaminhado, né? É só nós não dar mole. Ah, pá, pá, pá. Tá todo mundo bem fisicamente. E aí, não, não. Não! Tirou. Vamos, João. Hat-trick, João Mendes. Hat-trick. Ah, desarmado. Vamos, burro. Colorado com ela. Colorado com ela. Avançando na mosquita. João Mendes para Adriano. Adriano, bolão pro Cauê. Faz Cauê, faz Cauê, faz Cauê. Mano, o zagueiro travou. Faz o gol, porra. Vai pra bola Jamps. Cruzamento. Tirar zagueiro. Mano no cão. É sua, porra. Isso aí, mano. Jampierre. Cruzou. Faz o gol, caralho. Que merda, velho. Mata essa bosta dessa final. Morato pro Maroni. Maroni pro Morato fez um cruzamento para ninguém. Para um amigo imaginário ali. Mas tá bom. Passando 60 minutos. Deixa eu ver como é que tá a galera fisicamente aqui. Se eu vou precisar fazer alguma mexida. O Maroni tá meio desgastado. Tá com cartão amarelo. Então eu vou tirar ele e botar o Steninho. Steninho! Rafael Santos tá meio cansado. Mas é tu mesmo. Adriano e Jean-Pierre também. Mas é vocês mesmo. Aqui não vai ter muita palhaçada não. Talvez eu bote o Vidal na vaga do Adriano ali. Pro Vidal poder erguer a taça, né? Ele que veio para o Cruzeiro aí nessa reta final de carreira. E está sendo muito vitorioso. Rafael Luiz recua pro goleiro Passinato. Natan. Bareiro. Está jogando. Rouba a bola, rouba a bola, rouba a bola. Isso, Stenio. Puxou pra dentro. Meu! Nossa senhora, ia ser um golaço. Travessão. Olha o cu. Acho que vai dar boa, galera. Sim. Não quero me precipitar, não. Inclusive eu vou até botar aqui o nosso amigo Arturo Vidal. Vou tirar o Jean-Pierre, porque ele tá cansado. E eu não vou tirar o Adriano, não, porque o Adriano merece, né, cara? O Adriano é um dos nossos heróis. Vou botar o Thiago na vaga do Cauê aqui, porque Thiago Ols é um dos principais jogadores desse save. Ele merece uns minutinhos na final, né? Mas olha aí, menino João Mendes decidindo o bagulho, cara. Olha ele aí com ela de novo, ó. Tocando para Thiago, goleiro pego. Ah, mano. Não. Essa final foi uma ciota demais, né? Eu tava esperando algo mais complicado. E o que nós temos agora? É título? Ah, é! Mais uma Libertadores, hein? Nossa Senhora! Virou, virou tranquilo. Quarto título, não é isso mesmo? Tetra campeão da Libertadores? É isso aí, produção. É isso mesmo, né? Porra! A vida real podia ser assim, hein? Ó, os adeptos celestes ali festejam. Aê, porra! É, campeão! É, campeão! Mais um título anexo à nossa coleção. Treinador Araújo tá aí, ó. Mais uma Libertadores aí, ó. Preciso não encher a porra do meu saco, tá bom? Mas ganha brasileira, velho. Só não ganha Copa do Brasil, né? Impressionante. Mas, vamos tentar ganhar ano que vem. É, braços esticados. Parabéns, rapazes. Esses são os momentos pelos quais vivemos. Hein? Bonito, bonito. Campeões, mais uma vez. Tenho tanto orgulho nessa equipe. Cauê, o jogo acabou. Eu quero seguir em frente. Tá falando mal do cara, só que ele fez gol. Opa! Oitenta e quatro milha. Carai, cenourinha. Oitenta e quatro milhões. Como é que foi? Olha o balanço financeiro subindo pra quinhentos e dezoito. Olha a projeção indo pra quinhentos e dois. E a dívida? A dívida acabou com seiscentos e vinte e três. Olha que coisa louca. O que é que ganhar oitenta e quatro milhões por um título? Não faz. É, vitoriosa. A equipe do Cruzeiro celebra incrível triplete, né? Porque nós vencemos aí Libertadores, Recopa e Supercopa. É um triplete meio torto, né? Uma tripla se corou a meia boca. Porque a gente ganhou aí Libertadores, Recopa e Supercopa. Mas nós ganhamos o Mineiro também, carai. Quarto título. E nós vamos pra ganhar o quinto agora com o Brasileiro. Araújo entra no top sul-americano. E um dos maiores treinadores da história do futebol sul-americano é Emerson Araújo. Três divisões internas, uma Supercopa, dois Brasileirões, três Campeonatos Mineiros, uma Série B, uma Recopa e duas Libertadores. Que isso, hein? Tudo entre 2021 e 2024. Quem segura o Cruzeiro de Araújo, irmão? É, o primeiro colocado é Marcello Gajardo. Gajardo que tem aí Nacional, parará. Quantas Libertadores ele ganhou? Duas Libertadores. Eu também já tenho duas Libertadores, irmão. Vou buscar você, hein, Gajardo. Tô chegando aí, irmão. Abre teu zóio ou não, seu trouxa. Luiz Kubija, Tite, Tele Santana, Filipão, Miguel Angelo Russo, Lula, Carlos Bianchi, Luxemburgo e Gajardo. Aqui é tipo uma pontuação que eles dão pra cada título que você ganha, tá ligado? Então é nessa pegada aí, mais uns três, quatro aninhos, nós buscam o Gajardo, hein? Mas enfim, vamos ver. Duas vezes seguidas para o Cruzeiro da Libertadores. Quatro conquistas do principal torneio continental. A diretoria está deliciada com vitória. Tem que estar mesmo, né, irmão? É sua obrigação. João Mendes, o herói do título, hein? O filho do Ronaldinho, o menino João Mendes, que está aí vestindo a camisa 11 do Estrelado. Elogiara a exibição dele, né? Foste soberbo na concretização. Pagamento de bônus aí de 27 milhões. Toma dinheiro pra vocês tudo, entendeu? Uai, se vocês foram campeão, então vocês merecem ganhar alguma coisa por isso também, né? Bom, galera, passou o título da Libertadores. A gente foi enfrentar o Red Bull Bragantino pelo Brasileiro mais uma vez. E não demos conta de ganhar, tá? A partida ficou 0x0. A gente finalizou mais, mas só acertou uma vez a meta aí do Bragantino. Tivemos chute na trave, o caralho, enfim. Mas o Juco ficou num 0x0 e aí aconteceu aquele fenômeno histórico, né? Chamado a água bater na bunda, tá? Vocês podem ver pela escalação aqui que eu utilizei alguns reservas, né? Joguei com o Zé Lúcio, Vinícius. O Cássio, ele jogou na zaga, não. O Edu, eu troquei o meio campo todo. Enfim, eu botei um time um pouco diferente aí pra essa partida contra o Bragantino. Achei que dava pra ganhar, mas não ganhamos. Agora a gente pega o Flamengo em casa. É um jogo decisivo aí pra conquista do título ou não. E depois nós vamos enfrentar o América e o Botafogo. Então, fenômeno interessante. Nós faremos três partidas em Belo Horizonte aí na reta final do campeonato. A gente tem que ser muito imbecil pra perder esse título. Mas o Corinthians tá vindo muito bem. Tá passando por cima, tá? Apenas quatro pontos atrás da gente agora, tá? E só pra mostrar aqui pra vocês, ó, o Corinthians fez 2x0 no Botafogo, 3x0 no Inter, 4x0 na Chapecoense. Sempre abrindo o placar com um gol de pênalti, hein? Batido pelo poçante Guga. Agora o Corinthians vai enfrentar o Atlético Mineiro. Provavelmente vai vencer, né? O Atlético vai fazer aquele corpo mole. Enfrentando aí pra não atrapalhar a nossa briga pelo título. Ou melhor, pra atrapalhar, né? Mas enfim, o time do Corinthians é bom, tá perseguindo a gente aí. E pra essa partida eu optei por mandar o Thiago aqui no comando de ataque. Ele não tá 100%. Vou precisar atirar no segundo tempo. Mas resolvi dar pra ele a chance nesse jogo aí. Maurício e Maroni nas pontas, porque o Stênio também não tá tão bem fisicamente. E o meio campo titular de volta. Espero que isso aqui seja o suficiente pra gente vencer, né? Porque se a gente não ganhar esse jogo contra o Flamengo, esse trem vai azedar, vai ficar tudo pra última rodada. E não precisava disso, velho. A gente teve uma arrancada muito boa no campeonato pra vacilar agora e jogar tudo fora. Não espero nada menos que uma vitória. Tenho fé em todo mundo. Só a presepada de sempre. E vamos pro jogo, então. Porque se a gente ganhar aqui o Corinthians perde pro Atlético, já encaminha muito bem, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Rolando a bola. Thiago Maia. Moratão antecipou. Jean-Pierre pra Brasão. Morato. Brasa. Morato. Rafael Santos. Para o menino Gonzalo Maroni, que toca no meio pra Adriano. Nonoca. Jean-Pierre. Bola boa pro Adriano. Adriano pro Maurício. Maurício pro Thiago. Thiago chutou mal pro caralho. Tá bom. Vida que segue. Vamos lá, hein, Thiago. Tô apostando você nesse jogo que você costuma regular contra o Flamengo, hein, seu corno. Maroni tocou o Thiago também. Na mão do goleiro. Goleiro Chaves. Que vai sair jogando aí. Errado, hein? Roubamos. Maurício. Pro Thiago. Faz Maurício. Faz Maurício. Porra. Isso aí, Maurício. Muito bom, garoto. Muito bom. Bem na cagada ali, né? O Thiago chutou, bateu, rebateu. Mas o Maurício tava esperto pra botar pra dentro. Vamos lá, Cruzeiro. É só não fazer merda aí que esse trem vai ficar bonito. E eu tô jogando essa partida com vocês. Por quê? Porque se a gente vencer, vai 84. Se o Corinthians, tipo, perde pro Atlético na rodada, aí o título já é nosso, entendeu? Porque tem uma possibilidade matemática da gente ser campeão nessa rodada. Então, por isso que eu estou jogando as partidas ao vivo aqui. Porque é um título brasileiro, né, cara? É importante. Adriano pra Jean-Pierre. Jean-Pierre, bola boa pro Colorado. Colorado na maciota ali pro Adriano. Manocão. Jumps. Thiago pro Maurício. Maurício tá ficando bom nesse chute de primeira, assim, velho. Que ele só enfia o pé e foda-se. Jean-Pierre na cobrança do escanteio. Tirou o Domingos. Maroni com ela. Virada pro Jumps. A mão do goleiro. Nada. Nada de perigo. Olha o Rafael Santos antecipando, irmão, louco. Chega na ponta. Toca no meio pro Nonoca. Pro Adriano. Pro Nonoca. Pro Thiago. O Thiago também tá gostando de girar e chutar em cima do zagueiro, hein, Thiago? Mas tá bom. Vou dar um desconto, porque atacante é isso mesmo. Arraisca. Conduziu. Alguém senta a porrada na... Não, 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 não. Nossa senhora, eu tinha certeza que o Brazão ia tomar esse gol, velho. E posicionou todo errado ali. O Lázaro só na cara do gol, mas... O Braza conseguiu salvar. Arraisca. Deslamento. Travado. Vamos lá, Cruzeiro. Vamos fazer outro gol. Vamos encaminhar esse trem aí. Adriano. Jean-Pierre. Nonoca. Jean-Pierre. Nonoca. Maurício. Toque-me. Foi. Nossa senhora. Que habilidade. Gonzalo Marani chega no fundo. Rafael Santos no cruzamento. Tiago errou. Faz o gol, Tiago. Faz o gol, Tiago. Tiago. Isso aí não tá bom. Mas não tá bom, não. Não estou contente. Vocês podem fazer melhor. Vocês também. Principalmente você, viu, Tiago. Você tá aí pra fazer gol, filhão. Dá até os pulos. Até agora nada. Continua no nada. Batendo 60 minutos aí. Acho que eu vou tirar o Tiago. Porque ele está com um condicionamento físico meio merda, né? Não tá bem, não. Eu vou botar o moleque, hein? Vou botar o Juan Fonseca aqui no ataque. Foda-se. Vamos ver o que ele consegue fazer. Mexer só essa por agora. Gabriel Brazão vai sair jogando ali com o Edu. Edu pra Colorado. Maurício no lançamento para o Juan Fonseca. Caralho. Achei que ele ia meter esse gol. O Maurício tá cansado. O Jean-Pierre tá cansado. O Adriano tá cansado. Tá todo mundo meio pregado. Mas, gente. Faz um esforcinho aí, velho. Final de temporada. Cipriano chegou lá. Vai tomar no cu que o juiz vai dar esse pênalti, velho. Vai se foder. Não. Não é possível que ele vai dar esse pênalti, mano. Ah, vai tomar todo mundo na puta que pariu, viu? Ô, velho. Ah, mano. Não, velho. Não faço, não. Para de roubar nós, irmão. Para de roubar nós, filha da puta. Ladrão do caralho. Vai, Brazão. Pega essa merda desse pênalti roubado aí. Foi porra nenhuma, velho. Rascaeta bateu. Filha da puta. Filha da puta. Pegou aí, ó. Trouxa. Caralho, sou. Mano cu. Isso aí, Brazão. Deixa eu mexer aqui nesse ataque aqui. Vamos lá. O Marão jogou bosta nenhuma. O Maurício fez o gol e tal. Mas já tá só a capa da gaita ali. Vou tirar ele e botar o João. E aqui no meio campo, Adriano e Jean-Pierre. Os dois tão cansadaços, né, velho. Que bosta, viu. Vou pôr o ACV na vaga do Adriano. Será que cabe aqui? Porque não dá pra pôr o Vidão nesse jogo. A gente precisa de alguém que corre. E o Adriano não tá aguentando correr mais. Vamos lá, meu cruzeiro. Vamos lá, meu cruzeiro. Vai. Vacilar, não. Concentra, porra. Pode acabar essa merda aí, professor. Vai. Acabou, sou. Ó, filha da puta. Vai descante. Tirou a zaga. Vamos, vamos, Jean-Pierre. Vamos, Jean-Pierre. Rodrigo Eli para Fred. Tiago Maia. Rodrigo Eli. Tiago Maia. Marquinhos Cipriano. Roubou, roubou. Boa, João. Colorado no lançamento pra ninguém. Acerta a porra do passe, caralho. Rouba a bola. Isso, menino, João. João Mendes avançou pela ponta direita. Chega igual um louco ali. Entrou na área. Passou no brother. Tocou pro Jean-Pierre. Não, não é assim, Jean-Pierre errou. Ah, foda-se. Galera, trouxas. Ih. Bom trabalho. Fizeram o que tinham que fazer. Isso mesmo. Vencemos. Um a zero, nós. Gabriel Brazão, herói. Herói. Teu desempenho foi fantástico. Mas eu não vou te dar aumento de salário, não. Ele é um dos que tá pedindo aumento. Prefiro que seja minha equipe. Foi um grande golo. É, Gabriel Brazão. Eu não trocaria por ninguém. Nem mesmo por Tibor Courtois. Tudo começa com muito trabalho. As equipes não gostam de vir aqui. Isso é um bom sinal. E agora nós vamos enfrentar o América Mineiro. Partida fora de casa. 37ª rodada de Campeonato Brasileiro. Como era esperado, o Corinthians também venceu sua partida. Chegou a 80 pontos. E não é que o Corinthians ganhou a partida do Atlético, né? O Corinthians deu um cacete no Atlético Mineiro. 5x1 com o show de Ângelo Arauz. Então eles vão pegar o Ceará fora de casa. Nós também jogamos fora de casa contra o América. Contra o Coelhão. Então vamos aí pra essa penúltima rodada. Caso o Cruzeiro vença ou caso o Corinthians não vença a sua partida. Meio que já tá definido. Mas se a gente fizer o nosso papel aqui. Nossa obrigação de ganhar do América. O título é nosso. Pra esse jogo, estou sem Marco Antônio. Sem Colorado. O Thiago que jogou contra o Flamengo. Tá só a capa da Gai. Tá lá completamente sem condição de jogar essa partida. Inclusive acho que eu vou até deixar ele no banco aqui de bobeirinha. Só pra... Enfim. Por ser um jogador importante mesmo. O Kaique também. Leva pro banco. Ou não. Totalmente sem condição de jogar. Não. O Kaique eu não vou nem relacionar não. Mas enfim. Deixo o Carlos Eduardo fora aqui. Porque ele nunca entra. Mesmo é um jogador que eu não tenho confiança pra botar ele há muito tempo nas partidas. Porque quando ele entra também ele não faz nada. Então é isso aí. Vamos para o jogo contra o América. Ganhando o título brasileiro estará devidamente sacramentado na nossa prateleira mais uma vez. E vamos ver. Esse joguinho contra o Flamengo aí foi sofrimento do caralho. Dessa vez eu optei por algumas mudanças ali no time. Pra ser um colorado. Então eu botei o Vinícius na lateral direita. Deixei o Edu no banco. Porque ele tá por um cartão de ficar suspenso. Vai que a gente não ganha do América. Fica tudo pra última rodada. Então eu não quero correr o risco de ficar sem ele. E vamos então para a América e Cruzeiro. Vamos lá em Cruzeirão. Tem que ganhar e acabou. Só isso que eu quero de vocês. Uma vitóriazinha. E o fim de campeonato. Diego Ferreira sai com o Pirri. Não entendo porque eles põem a gente pra jogar com esse uniforme azul claro aí, velho. Era mais fácil jogar de branco, porra. Né? Dava um contraste e tal. Aí fica o América de verde e nós de azul. E eu não enxergo direito não. Mas enfim. Vida que segue. Até agora aí. Só deu a gente. Em Pereur para Breno Lopes. Deu para Breno Lopes. Tira essa bola daí, Cruzeiro. Alain para Iago Felipe. Iago para Polenta. Polenta errou o passe. Jean-Pierre deixou o Cauê. Faz, Cauê. Faz, Cauê. Um para o Cruzeiro. Zero para o América. Bola de Jean-Pierre. Cauê avançou. E tal qual. Ronaldo Nazário de Lima. Finalizou muito bem ali na saída do goleiro. É dois. Sebastião Cáceres marca. Zagueirão uruguaio. Dois a zero para nós. Para já dar aquela encaminhada no troféu. Falar assim, ó. Entrega a taça, tiozão. Corinthians e Ceará estão empatando no momento. Olha lá. Gol de Matheus Jesus. Um gol de Gemerson contra. Mas o importante é a gente fazer o nosso aqui. Se a gente ganhar, não precisa nem preocupar com eles lá, não. Pirri sai jogando. Morato ganhou. Jean-Pierre com ela. Cauê. Jean-Pierre para Adriano, para Maurício. Chegou no fundo. Salvou. Tocou atrás com o Vinícius. O goleiro Ronaldo. Ronaldo. Mandou para o alto ali. Jean-Pierre no córner. Pirri. Tirou. Copete com ela. Stenim roubou a bola. Isso aí, moleque. Muito bem, meu garoto. Isso aí, gente. O primeiro tempo foi bom, hein. Vou mandar aquele, ó. Não se deixem amolecer. E vocês podem fazer melhor. Porque podem, né. Nós podemos. Vamos ter um sapeca e aia no América aí. Mas até agora está tudo indo belezinha. Tudo nos conformes. Vinícius com Maurício. Vinícius com ela. Adriano no cruzamento para o menino Cauê de novo. É o artilheiro do Cruzeiro na temporada, hein. Um ano foi o Thiago, né. Acho que... Não. Dois anos foi o Thiago. Ano passado foi o Popó. E essa temporada vai ser o Cauê. O nosso artilheiro no ano. E ele conseguiu regular mesmo, né. No brasileiro também e tal. Não foi só no campeonato mineiro, não. Não precisava ter tomado esse gol, né. Caralho. Gol idiota da porra que a gente tomou. Acorda pra vida, minha zaga. Vai. Merda sua. Vou tirar alguém aqui. Ó, o Jean-Pierre e o Maurício estão cansadões ali. O Stênio também está... Né. Meio pregado. Vou tirar o Jean-Pierre. Vou botar o... Quem é que eu posso botar aqui? Acevedo. Vai lá, Acevedo. Entra aí. Faz uma graça. Opa, papapá. Tá aí. Quantos jogos que o Vidal tem mesmo? O Vidal está com 18. Então, se ele entrar em dois jogos, ele ganha aumento. Então, eu não vou botar ele nesse jogo, não. Vou pôr o Riquelmo na vaga do Maurício. É do Maurício. Porra. Riquelmão entra no jogo aí também. E eu vou tirar o Morato para botar o Everton. É isso mesmo? Não, deixa o Morato jogar aí também. Foda-se. Vai que machuca alguém, né? Precisa fazer três substituições de uma vez. Deixa assim. Deixa assim. Vamos embora. Deixa o Adriano, o Stênio jogar até cansar aí. Qualquer coisa a gente tira eles. Nem joga a última rodada, tá ligado? Ah, tá bom, né? A Severo vai bater a falta. O Morato de badatrava. O Morato faz o gol. Porra, era só fazer, velho. Não, esse aí não teve desculpa, não. Eu vou pôr o Zé Lúcio na vaga do Rafael Santos aqui, ó. Foda-se. Vai lá, Zé Lúcio. Tá bom, acabou. Entrega o título para a gente aí. Deixa eu ver como é que ficou o Corinthians. O Corinthians ganhou, como sempre, né? 2x1. Mas o título é nosso, irmão. Aí, ó. Tá aí. Vocês não queriam título? Tá aí mais um título. Entregue, então. Campeonato Brasileiro mais um, né? Tribrasileirão, hein? E aí, botão. Três títulos seguidos do campeonato. Este sendo entregue aí no Independência, que está com um formato diferente, né? Mas é nosso, é nosso. Aê, caralho. Mais um. É o melhor time do planeta. Não, né? É o melhor time da América. Do planeta. Não dá pra nós, não. O planeta é grande. Ó, ó o brazão dando a sua estrelinha de sempre ali. Beleza. Aí, ó. Um vídeo só. Toma aí mais um título brasileiro. Mais um de Libertadores. Adeptos satisfeitos. É, aproveitem o momento. São momentos destes que todos os futebolistas sonham. É isso aí, irmão. Vocês estão sendo campeões brasileiros. Olha que da hora. Tenho tanto orgulho desta equipe. Estou contente. Continua. Cruzeiro conquista terceiro título consecutivo do Brasileirão. Puta que pariu, hein? Conquista com um conjunto de quatro títulos. É nóis mesmo. Direção deliciada com o progresso do clube. É nóis. Vitórias consecutivas no Brasileirão para o Cruzeiro. Sete títulos conquistados de Brasileirão, hein? Ah, trem doido. Treinador agrada a direção. Depois de títulos do Flamengo, tivemos aí três do Cruzeiro emendados. Cauê em forma. Uma vitória fácil. Trinta jogos, vinte e sete. Na verdade, aqui são vinte e nove gols em trinta e sete partidas na temporada, né? Mas vinte e duas como titular. Excelente temporada. Os caras querem o aumento pro Jean-Pierre. Ele tá ganhando duzentos e sessenta mil reais. Olha o aumento que o cara quer. Que ele ganhe um milhão e cem. Não. Não vai ter. Não vai ter. Pronto. Jean-Pierre com... Tá. Vamos lá, Jean-Pierre. Vamos conversar. Vamos ver o que você quer aqui. Vamos trocar uma ideia. Ah. Ah, você não quer não, filho. Tava tomando teu cu. Não vou discutir o novo contrato. Porra nenhuma. Sua obrigação é jogar bola. Se encher o saco, eu te vendo e trago outro ainda. E vamos então pro último jogo aí do Campeonato Brasileiro. Partida em casa contra o Botafogo. Título já garantido, né? Mas tem algumas questões pra serem resolvidas aí nessa última rodada. Especialmente o rebaixamento, né? Que a gente tem. Botafogo, Esporte e Atlético Paranaense aqui. Desses três times, dois vão cair e um vai se salvar, né? E é justamente o Botafogo que nós vamos enfrentar. Então é um jogo interessante. O Jean-Pierre, inclusive, tá meio cansado aí. Eu deixei ele no banco. O mesmo valendo pro Maurício. Eu tô botando aqui em campo os jogadores que não estão tão desgastados assim, né? O João Mendes vai ter essa chance de ser titular. O Acevedo vai jogar aqui como armador. E o Vidal, cara. Olha que louco aqui. O nosso amigo Arturo Vidal vai se aposentar, tá? Ele decidiu se aposentar ao fim da temporada. Aqui, ó. Planeia retirar-se na data 30 de 12 de 2024. Então esse é o último jogo da carreira de Arturo Vidal. Vou até botar ele aqui pra ser um construtor aqui de jogo. Pra que ele não tenha tanta obrigação de marcar. E porque ele tem um passe bom, né? E aí deixa o Acevedo que corre mais pra fazer o papel de boxe-to-boxe aí. Então será a despedida de Arturo Vidal. Um jogo em casa. Título garantido. Entrega da famosa... O jogo de entregar a faixa, né? Espero que o Botafogo não carimbe aí. Mas é uma possibilidade que o Botafogo tem algo a jogar. E a gente tá só cumprindo tabela mesmo. Só fazendo festa. Inclusive todos os torcedores que estão no estádio parecem estar embriagados nesse momento, tá? Os adeptos têm sido fantásticos conosco durante a época. Deem uma exibição em grande para eles. Os jogadores gostaram. Vamos dar a jogar pros torcedores. Vamos ver se eles não fazem muito feio, né? Nosso amigo Cauê vai ser ali o comandante de frente mais uma vez também. No segundo tempo eu tô pretendendo tirar volante, botar mais atacante. Fazer umas presepadas nesse jogo aí. Colorado rouba a bola. Edu sai jogando com ninguém. O Bidu está ali no Botafogo, inclusive. Colorado com ela bateu pra frente. João Mendes avançou. Olha, olha, olha. Juntou pra cima. Mas tá bom. Tá bom, já campeão mesmo. O que fizer aí tá bem feito. Até perder tá bom. Bidu sai jogando. Colorado com ela. No meio pro Vidal. Arturo. Seria legal o Vidal fazer um golzinho, né? No último jogo da carreira. João Mendes. Lançamento de Nonoca. João Mendes abre o placar pro Cruzeiro. Aí o Botafogo já olha e fala. Puta que pariu, velho. Pra que que nós deixou tudo pra última rodada? É isso mesmo, Botafogo. Pra que que foi deixar pra última rodada, né? Vidal com Cauê. Cauê pra Cevedo. Bola muito boa pro Rafael Santos. Que avança pela ponta esquerda. Faz o cruzamento. Na mão do goleiro Gomes. Que sai jogando ali. Moratão já interceptou. Desmarque com ela. Nonoca. Monstro. Rafael Santos. Para Estênio. Cauê. Para Estênio. Para João Mendes. Travado. Cauê. Travado. Senhora. A Cevedo pro Nonocão. Achei que ele ia bicar, hein? Achei que ele ia dar aquela bomba cruzada ali, ó. Mas tudo bem. Colorado pro João. João pro Acevedo no cruzamento pro Estênio. Perdeu na primeira e errou a segunda também. Mas nós estamos indecentes, ó. Estamos chutando. Estamos loucos. É isso que a gente quer. Deixa eu ver como estão os outros. Gomes vai bater o tiro de meta. Ganha. Ganha Rafael. Porra. Pelé. Caralho. Os caras tem um Pelé. O próprio Edson. Será que é mesmo? Se tivesse um Pelé de verdade, eles não estavam pra ser rebaixados, né? É. Mas nesse momento o Botafogo está caindo, ó. Porque o Sport está ganhando. Então o Botafogo vai precisar se lançar ao ataque. Arturo Vidal vai bater o escanteio. Tira a defesa. João Mendes recolhe. Avançou. Bateu pra fora. João Mendes também. Ele decidiu o dia que precisava decidir, né? E o Sport está passando por cima do N. Esse lá, ó. 3 a 0. Deixando o Botafogo com a corda no pescoço. Vamos lá, Cruzeiro. Fazer mais gol, porra. Pelé para Bismarck. Bismarck. Toca para o Ribeiro. Cruzamento. Morato tirou. João Mendes no contra-ataque. Vamos, João. Vamos, João. Faz o passe, sou. Olha. Ia ser um golaço. Mas fominha também, né? Fominha, hein, tio? Nossa senhora. Não estou contente. Quero mais. Queremos gols. Os adeptos vieram aqui para ver gols. Começa a segunda parte do confronto. A C.V. Do Bate à Falta. Morato de cabeça. Mano na traje. Passa o tempo. Uai. Porra é essa? Ó. E eu, hein? O bagulho só aparece. Gol do nada. Não, peraí, uai. Preserpada não. Não faz o trem direito, hein? Ai. Mostra o negócio direitinho. O que aconteceu na jogada. Respeita o torcedor, uai. A C.V. Do Bate à Falta. Agora sim, hein, Morato. Agora sim, hein, filhão. Morato. Trã 2 para o Cruzeiro. Zero para o Botafogo. Ele que já vinha a alguns jogos tendo boas chances de cabeça e perdendo. É... A galera ficou tranquila, hein? A galera ficou suave. Vou até fazer umas mexidas meio louco aqui. O Stereo está cansadão. Eu vou colocar o Riquelmo na vaga dele. Além disso, eu posso trocar... Eu vou tirar o Nonoca. O Nonoca já fez o papel dele na temporada. Vou pôr o Juan. Juan Fonseca. Para ganhar mais uns minutinhos. E eu vou mexer mais alguém. Alguém que não entra há muito tempo. Quem que não entra? Eu vou pôr o Everton. O Everton na vaga do Morato. O Morato já jogou bem, já fez gol. É isso aí. Vai lá, Everton. Tenta não fuder tudo, hein? Por favor. É só não fazer merda que a vitória estará garantida. Ribeiro para Lertora. Lertora para Malmé. Caramba, os cartão Malmé, velho. Que da hora. Chutou em cima do Gabriel Brazão, que faz uma boa temporada. Vai sair jogando ali. Tá. Bora, 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 bora. Ih, o Bragantino tomando 6x1 do Peixão. O Sport ganhando. É, Botafogo. Vai cair de novo, hein, Botafogo. É foda. Não vou zoar, não. Porque o Cruzeirense não pode zoar ninguém por Série B. João Mendes avançou, tocou para o Cauê. Menino, Cauê, 30 gols na temporada. Coisa boa, hein, Cauê? Precisava mesmo fechar bonito o ano, né? Fechar bonito a temporada, irmão. 30 gols. É isso. Vamos ao balneário dizer que estou muito contente. Foi um bom trabalho, uma boa vitória. Isso aí, moçada. Tamo junto. Adeptos em festa. Botafogo sofre despromoção na última jornada. Coisa chata, né, Botafogo? Vai lá, adjunto. Estou cansado de dar entrevista. Arturo Vidal. Aí, ó. Se ele jogar mais uma, ele vai passar a ganhar 485 mil. Mas não vai jogar mais, não, Vidal. Acabou a carreira. Tá bom, né? Ajudou. Foi útil, ó. Temporada passada dele foi uma aposta. Mas nessa ele ajudou, mano. Aí, ó. 29 jogos, 6 gols e 11 assistências. Foi uma boa temporada, né? A maioria do que ele fez aqui foi no Campeonato Mineiro. Mas teve aquele jogo contra o Atlético na Libertadores que ele meteu aquela bolinha pro Maroni. Que o Maroni fez o gol do 3x2. Que foi do caralho, velho. Aquilo ali foi da hora, viu? Recebemos aí 33 milhões pelo título brasileiro. Obrigado por isso. O elenco recebeu 17 milhões. É, tá dando um dinheiro pra esse jogador. O João Pierre quer ganhar um aumento. O João Pierre quer um aumento. Ele quer um aumento. Então, vou começar com ele, então. O que você quer? Peraí. Quais são as minhas opções? Você tem muito tempo pra cumprir no seu contrato. Está bem. Continuaria a trabalhar arduamente. Vamos ver. Ah, aí. Tá vendo? Às vezes a gente resolve as coisas com a conversa. Que coisa bonita. Aceitou na moral. Foi o primeiro ano do contrato só que você cumpriu, né, tiozão? Vamos com calma aí. Tem mais dois anos, né? O João Pierre. O João Pierre tem... É isso aí, ó. Dezembro de 26. Nós temos dezembro de 24. Tem mais dois anos de contrato, filho. Quem que está querendo ser? Renan. Renan Tiani. Da China, né? Uai. Se oferecer aí uns 200 milhão, pode levar você também. Mas vem, gente. Como diriam os áureos, períodos da era, né? Eras passadas. Araújo vem de todo mundo, filho. É um espírito. Zezé Perrela só nesse sentido, tá, gente? Nos outros eu quero não, mãe. Apareceu a proposta, nós estamos vendendo. Aí, ó. Cruzeiro Esporte Clube. Campeão. Uhul. Os novos reforços. Vamos ver o que aconteceu com os novos reforços. Jean-Pierre. Belíssima temporada, hein? 19 gols e 15 assistências. O homem jogou pra caralho. Moratão também jogou muito. 4 gols e 1 assistência. Maroni, 9 gols e 6 assistências. Murilo, Cevedo, Osmã de Barro. Carlos Eduardo foi a contratação mais zoada. Mas tá bom. Tá. Aqui os resultados na competição. No Brasileirão, primeiro lugar, assistência média, 50 mil. Então é isso, tá? Tivemos em média 50 mil pessoas por jogo no Campeonato Brasileiro. Tá doido, hein? E o nosso artilheiro foi o Cauê. Campeonato Mineiro. Campeão. 50 mil pessoas em casa. Artilheiro Cauê também. Acho que isso aqui tá meio errado, mas enfim. Na Libertadores fomos campeões. 50 mil torcedores também. Maurício foi o artilheiro, o nosso artilheiro na competição, né? Na Recopa foi o Stênio que fez dois gols. Copa do Brasil nós caímos cedo nas quartas de final. E a Supercopa do Brasil tivemos um gol de Carlos Eduardo, né? Foi mesmo o Carlos Eduardo. Estreou fazendo esse gol na Copa do Brasil. Foi uma bosta nenhuma. Momentos para recordar. Maior vitória com 13x0 no Nacional de Muriá. É, depois tivemos aqui um 5x0 no Berlândia também. Um 8x0 no Vila Nova. Tivemos aqui o gol da época, marcado por Jairo Concha, que já rachou fora, inclusive, né? Como que tá o Jairo Concha no Al-Ain? Estava jogando muito bem, ó. O que custou aí 95 milhões de reais para os árabes, né? Parte das finanças. Pá, beleza. Tão aí com a reputação continental. Não tivemos novos acordos de patrocínio. Recebemos 41 milhões. Em receitas de TV a gente ganhou menos que na última temporada. Acho que a gente não avançou na Copa do Brasil, né? Então, aqui é culpa minha. Corporativo ganhamos mais. Prêmios monetários ganhamos mais. Merchandising também rendeu um pouquinho mais. Produtos do clube. A camisa mais vendida é a do Maurício, cara. Nossa camisa 10. Depois Jean-Pierre, Thiago, João Mendes e Stênio. Os jogadores aí mais populares para os adeptos. Melhor time na temporada foi esse aqui. Brasão, Colorado, Morato, Paulo, Kaique, Nunoca, Conja, Adriano, Stênio, Maurício, Thiago. O Paulão já foi embora, né? Foi lá para o futebol do... Foi para o Sevilha, né? Como é que está o Paulo lá? Está jogando bem? Está titular? Ih, rapaz, está no banco, hein? Está na de fora. Vou botar na lista preferencial aqui. Mandar fazer aquele relatório. Vai que dá para trazer por empréstimo, né? Olha, ele não está jogando, não, hein? Cabe, hein? Quiser voltar, a gente aceita. As distinções, os prêmios aí, ó. O jogador da temporada para os torcedores foi o Jean-Pierre. O jovem jogador da temporada foi o Cauê. E o Jean-Pierre foi considerado a melhor contratação da temporada. O ano passado ele já jogou aqui, mas foi empréstimo, né? Agora que foi em definitivo. O gol mais bonito foi do Concha. O artilheiro foi o Cauê com 30 gols. O João Mendes deu 17 assistências. Jean-Pierre foi 10 vezes o melhor jogador em campo. Teve também a melhor classificação média. E os passes completados por 90 minutos foi o Marco Antônio, né? Que jogou pouco, mas jogou bem nessa temporada. O Cauê fez 6 gols numa partida, né? Convenhamos que isso não é uma coisa muito comum. Gabriel Brazão ficou 39 jogos sem sofrer gol na temporada. Caralho, vem. Quantas ele jogou? 57 jogos e ele ficou 39 sem tomar gol. Do caralho, viu, Brazão? Grande temporada, apesar de você ter tomado uns frangos aí. Thiago é o jogador que tem mais gols no campeonato. Somando, né? Aí já são 93. Arturo Vidal é o idoso, 37 anos. O Popó foi uma grande venda aí, 159 milhões. Tivemos aqui o Luiz Otávio, que fez um gol com 16 anos. E é isso aí, ó. Emerson Araújo. Foi o melhor treinador do Brasileiro e o melhor treinador do Mineiro também, né? Isso aí. Não fiz mais nada além da minha obrigação. Ganhou o Brasileirão, Libertadores, Recopos, Pertar. Vocês esqueceram do Mineiro, velho. A gente ganhou o Mineiro também, velho. E eu, hein? Tá bom. Foda-se o Mineiro, velho. O Brasão bateu o recorde aí. 21 jogos sem tomar gol no Brasileiro. Colorado entrou aí entre os melhores da história do clube. Hein? Que beleza, hein, Colorado? É da história do jogo, viu, gente? É da história da vida real inteira, não. Resumo da época que a gente acabou de ver. Isso aqui... Ai, irmão. Não quero nem mudar isso, não. Nós estamos sempre aí, mesmo. É... Tá. O apoio ao treinador tá excelente. Tá todo mundo beleza. Discutir os planos para a próxima temporada. Tem sido uma excelente época e todos estiveram brilhantes. Vamos descansar porque a gente quer ganhar tudo da próxima vez. Ó, os jogadores acharam que não. Faríamos melhor, sim, esse tipo de pressão. Não... É... Podemos conquistar tudo que eu disse. É exatamente isso aí. E foda-se. É... E na Libertadores... As rondas mais adiantadas da Libertadores. Tá. É exatamente isso que eu quero. Não, outros que eu te promesso pra ninguém, não, irmão. Obrigado a todos. Tchau. Não tá prometendo nada agora, não. Final da temporada. Vai, bebê. Enche o cara. Ah, vai todo mundo dar merda. Plantel inicia férias. Olha que louco. Eles metem umas férias até 17 de março. Aí daqui a pouco eles lembram que tem um campeonato mineiro, né? Aí os jogadores voltam de férias bem antes. Porque não faz o menor sentido os caras terem três meses e meio de férias, né? Enfim. Jean-Pierre, parabéns pelo prêmio aí. Tá. Valeu demais. O Pedro foi o artilheiro. É, eu fui o treinador do ano. Tá bom. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Gabriel Brazão foi o melhor goleiro da competição. Vou dar parabéns pra ele também. Guga, Enzo Dias, a zaga com André, Ricardo e Morato. Não dá pra dar uns parabéns pra ele? Não. Dá não. Felipe e João Afonso. Quem é João Afonso? Ah, tá. João do Fortaleza. Gonçalves e Luquinha. Grande Gonçalves e Luquinha. Já começa com os jogadores criados, né? Pelo jogo. Aí já vai começando a ficar meio zoado. Luquinha existe. E o ataque foi Pedro e Fred. Esse Fred é da base do Inter. Muito promissor, por sinal. Estivemos aí uma belíssima temporada. Só vê a questão financeira aqui pra fechar. Projeção aí 520 milhões. Dívidas estão em 632 milhões de reais. E nos cofres a gente tá com 520 milhões. Tá tudo tranquilo, coisa linda. Quem mais jogou? Gabriel Brazão, 57 partidas, né? Depois vem Nonoca, Maurício, Adriano, Morata, Colorado, Parará. Quem menos jogou aí? Rodrigo, Basílio e Leandro. Goleiros reservas jogam um pouco mesmo. O Riquelmo jogou poucas vezes como titular. Mais vezes entrando no segundo tempo. O Marco Antônio também jogou pouco. Até porque voltou no mês de temporada de um empréstimo, né? Carlos Eduardo, tá. O artilheiro, como a gente já viu, foi o Cauê com 30 gols. Depois vem o Maurício com 21 gols. Ó, boa temporada. Thiago meteu 20 gols. Jean-Pierre 19, Adriano 15. João Mendes e Stênio, 12 gols. E nas assistências, João Mendes com 17. Jean-Pierre com 15. Colorado, Arthur Vidal, Thiago, Stênio e Maurício e Adriano também tiveram destaque nesse fundamento. A melhor nota média da temporada foi do Jean-Pierre, seguido por Cauê. Arturo Vidal, Arthur Vidal, bela temporada, né? Morato, Adriano, João Mendes, Thiago. O Leandro, goleiro também. Jogou pouco, mas quando jogou teve aí uma boa produção. Questão salarial, Maroni é o maior salário do momento. De resto, a galera, eu ainda tô mantendo aquele teto ali de 300 mil. Uma galera ganhando 290, 280 e tudo mais. E quem ganha menos aí é o nosso amigo Zé Lúcio, que ganha 30 conto. O Leandro e o Brasil, 40 e poucos. O Riquem, 50. Enfim, isso aqui eu vou ter que ajustar. O Kaique, por exemplo, já é hora de renovar o contrato. O problema é que os caras começaram a perder a noção. Tá tudo pedindo 500 mil pra renovar. Aí o trem vai ficando complicado. E pra fechar, que eu já tava me esquecendo, né? Tabela do Brasileirão, tá? Vamos aqui ver a tabela detalhada. Cruzeiro, primeiro lugar, 90 pontos na temporada. O Corinthians ficou em segundo com 84. Flamengo, Grêmio, Fortaleza, Santos e Inter. Rivais América e Atlético Mineiro ficaram aí na metade de baixo da tabela. Em 13º e 14º lugar, respectivamente. Os rebaixados foram Ponte Preta, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Botafogo. Inclusive, eu já vou meter aqui aquele cretino, né? De pedir pros olheiros fazerem um relatório de todos os atletas desses times aqui. Pra saber se dá pra gente trazer algum bom jogador em algum negócio interessante, né? O time acabou de rebaixar. Ele deve tá um pouco mais frágil aí na parte financeira. Precisa se livrar de jogadores e tal. Então, vamos ver se a gente consegue um negócio interessante, né? Vou botar os olheiros pra trabalhar aqui. Clube Atlético Paranaense. Deu mole, hein, Furacão? Deu mole mesmo, viu? Boa. E contra nós, vocês sempre jogam bem, né? Contra os outros que vocês entregam a rapadura. Obtei relatório do analista e o relatório do olheiro, tá? É importante pedir os dois pra ter uma avaliação mais completa, né? Diria o outro. E vou ver, hein, galera. Acho que eu vou vender uma moçada. Ô, Ivan, cara. O Ivan tá na macaca ainda. Quem sabe, hein? Quem sabe. Quem sabe não apareça uma proposta aí pelo brasão, né? E a gente não busca lá o Ivan. Que foi rebaixado com a ponte preta. Tem muita gente querendo ele. É, vamos ver isso aí, hein. Missão devidamente concluída, mais dois grandes troféus na galeria. E no próximo vídeo, então, a gente já vai dar uma acelerada boa, tá? Passar aí por Campeonato Mineiro e tudo mais, que não tem tanta importância, né? Pra chegar no que realmente vale, que é a disputa do Campeonato Mundial. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, usa os comentários e tudo mais. Agradeço o feedback, inclusive, de quem disse que esse formato tá mais interessante que o antigo, né? Então vamos aí. A série tá acabando, tá? Pra quem não gosta, não precisa ficar preocupado com isso. Mas o importante é que a gente tá muito perto aí de fechar e de ganhar quase todos os títulos possíveis, né? Só tá faltando a Copa do Brasil e o Mundial. Mas o Mundial eu nem crio muita expectativa, porque é praticamente impossível. Porque tem muito time europeu na disputa. E ganhar de um deles já seria um grande feito. Mas amanhã a gente tá de volta com vida real. Então, muito obrigado por acompanhar. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho